Oi, Rádio Conectal Bom vão! Aproveita, amigo! Aproveita! Vai ver! Abre mais aqui, ó, se vê! Abre mais aqui, ó! Subindo tudo! Subindo tudo! Caraca! Tá top! Abriu um pau lá em cima, ó! Ganhou tudo! Vai lá bem bonitinho, ó, dele, né? Bom voo! Tops! O Tila de Natal decolando agora Valeu, tia! Tá na mão! Vai embora! Bora! Conseguiu! Graças a Deus! Deu certo! Cuida! Tá top! Galera se equipando! Tchau! 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 Bom voo! Tchau! 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 já pro cross top demais bom voo rolante Diego de canoa quebrada decolando aí é de praia sabe decolar com segurança bom voo próximo é o Valber bom voo show olha tá top demais hoje nossa cadê a Luana bom voo tá tranquilo demais agora a saída tá boa suavezinho a Luana tá lá em cima é rolo não mas a vela dela tem detalhe rosa é amarela com rosa não mas é lá de cima a laranja com detalhe rosa é Luana ah tá atrás da pedra ah então eu tô ficando doida oh meu Deus não vi não a cor da vela do Roland porque a selete dele é tão chamativa que a pessoa só olha pra selete dele bom voo bom voo Jardim olha aí agora quem vai decolar suave agora tá suave não tá tranquilo ainda viu bom voo show subindo tudo o Valber não vi o Valber bom voo olha que delícia tá na mesma linha dela aí não catigueiro fica na tua aí na urgência olha aí a galera tudo voando não subaço mais próximo show abriu toda bom voo não a abriu toda no não abriu toda abriu toda não abriu toda Vale a perna, puxa Um pouquinho de vento Dá pra ir tranquilo nessa sovela aí Bom voo, garoto Perna de pacatuba Tá aí, hein Tá aí, hein Tá armando uma água É o laxo dele Bom voo, Sandro Bom voo Bom meranga aí, ó Adora sim É porque tem o piloto com a cara do Lucas Vamos embora pro resgatar Que dia lindo Muitos já estão no cross Todos aqui se preparando pra atirar O canal dali, ó Tava bem no chão, não tá conseguindo ganhar Esquerdinha Bom voo Show, garoto Arnaldo tá na térmica lá, ó E tem o trato de... Tem térmica na direita Tem térmica no Arnaldo Vai pelo relevo Começando a formar a filazinha E aí ali tudo deitado Andrade decolando Andrade decolando Andrade 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 Procura vai estar em casa aí Tá com a minha Tá com a minha Andrade Andrade Tá subindo Bom, bom jovem De Leone agora Tá voando de Leone e o Andrade Olha aí o Andrade Menino E todo mundo geral achando que ele tem feito a escolha ruim Aí o negócio desenrolou Arrasou É isso E aí 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 Bom voo Tchê de Natal Rio Grande no Norte Aí Para o Lucas Lucas de Natal de Bomberangue Bovão jovem Pessoal tá ficando alto É o Sandro aí Eu acho que é ele Bom voo Bora vai Bom voo Ah Show de bola Um atrás do outro Ui Bom voo Bom voo Bom voo Bom voo Pera pro menino Ei Ei Bom voo! A unha é menor da colônia de duplo agora. Duplo de dois. Mas é cross, viu, galera? Vamos fazer cross aí, ó. Bom voo! Coitado, agarrado, velho. Vamos no rádio para o Agamino. Como é que está a queixeira? O que é a queixeira? Do capacete. Agamino, teu capacete está aberto, viu? Fecha o capacete, nojento! Agamino faz disso, eletrocarenada, né? É! Rapaz! A aerodinâmica. Eu vou descer para resgate, então. Bom voo! Bom voo, Rafa! Prazerim! Vai na pente aí! Vai na frente aí! Vai na frente aí, da pente! Vai na frente aí, da pente! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto